o salve a manza natureza vídeo de hoje mostrar para vocês aqui o que o que que eu fiz aqui ó eu dei uma cavada limpei a vala sabe dei uma limpadinha de uma limpada aqui atrás ó como mudou né a cara ficou muito bom achamos até quer dizer o Eliseu achou até amendoim que ele replantei ali que eu replantei eles ali ó como ficou bonita legal eu vou dar uma dica para vocês galera tá no tempo de chuva no tempo de chuva e tempo de mosquito demais né pernilongo aí eu vou dar uma dica bem legal para vocês para vocês combater eu não vou ter seco hoje para mim queimar e mostrar para vocês mas eu vou mostrar como é que eu faço e é bem simples bem simples mesmo vou precisar de uma uma faca e um arame e nós vamos um pé de cintronela para nós pegar o pé de cintronela vamos cortar fazer uns flechos de cintronela deixar secando para depois você queimar fazer como se fosse incenso porque os mosquitos tá brabo tá bastante mosquito vamos subir lá em cima o aroma gostoso né o cheiro é gostoso dá para você fazer o óleo também da cintronela pega ela tritura que já fizemos lá e aí você cozinha na panela dá um trabalho do cão é mais fácil você comprar ele pronto mas mas quiser fazer a pessoa pode fazer também aí dizer que nós estamos já bem melhores é só um pouco nariz ruim voz um pouco ruim mas a tosse já passou agora é só chegar lá em cima deixa eu chegar lá que eu já mostro bom gente é o seguinte ó o pé de cintronela tá aqui agora eu fiz um aramezinho aqui eu vou pegar que é como tá torcerona eu quero diminuir umas galhas aqui que tá apaiando nós passar para jogar uma coisa ali e já vou aproveitar e foi uma torcerinha pequena que a gente ganhou né foi eu quero aproveitar e já fazer o que o que eu faço e deixa o cheiro tão gostoso você pega aqui a cintronela pega ela aqui a gente ó pega um arame ou pode ser uma corda que você tiver disponível tá faz isso aqui ó amarra você amarra ele aqui e agora vai fazer o que vai pendurar e deixar secar ó vou fazer outras aqui eu vou fazer várias para deixar secando eu quero depois usá-las para se queimar e se queimar aí né Pitoco ajuda até você né Pitoco ele fica agoniado com os bichos ele odeia os bichos né Pitoco né Pitoco você odeia os bichos né ó fazendo outra parceira aqui ó é só pegar o arame e amarrar pega o arame e amarra e isso aqui não tava preparado ela não tá dando mais trabalho o arame preparadinho é melhor tá parecendo uma vassoura ó vai cortar ali certinho e pronto aqui você vai pendurar e já era eu vou deixar pendurado lá em casa lá que aí vai soltando o cheiro também quando ele vai secando secar e taca-fogo vai secando aí eu já abri um espaço aqui abriu espaço que tem que carregar a mata para cá pronto é nada que atrapalhe o caminho ela vai ficar passando até que é o inhame ou não limpada nos matas assim tem algumas folhas aqui ó bananeira essas bananas aqui eu tenho até dó das bichinhas tadinha daqui uns dias chega o frio e os dias vai chegar o frio vai morrer frio como é que tá as folhas do inhame que não tá grande aqui ó aqui para você comer uma banana só comprando ser plantada é difícil hein né amor é plantada você tem que contar com a sorte aqui para comer banana plantado você tem que contar com a sorte não dá geada não dá geada que se der geada já era você não vai comer banana nunca ó vou mostrar aqui uma coisa aqui vem cá seguinte ó que que tá grande aqui ó a cana a cana como tá linda gente ó a cana tá enorme cresceu bastante hoje eu não vou limpar aqui hoje o mata que se proliferou aqui ó amanhã eu vou bater eu vou fazer um vídeo amanhã mostrando nós limpando aqui eu vou botar para filmar para vocês verem como vamos limpar aqui eu limpar tudo e ver se tem batata doce ali acho que não deve ter batata doce não eu acho que ainda não não deve ter batata doce não mas a gente dá uma olhada né eu não vou colocar o pé fora não eu dou uma olhadinha se eu ver que não tiver eu deixo os pés só corta as ramas olha só o cheiro da citronela nossa tá cheirando gostoso mas amanhã nós vamos fazer isso aqui ó Pitocco não é hoje não Pitocco é amanhã tá bom nós vamos limpar aí nós vamos amanhã limpar tudo isso aqui ó como é que tá aqui o mato gente ó ó tá tem tem o que que não é essa abóbora aqui ó ó o milho já está crescendo e tem uma abóbora abóbora aqui para nós galera que bonitinho uma abobrinha colocar na carne aí o que acontece o que eu tava falando é tem essa parte aqui também só que essa parte aqui tem as mandioca ali tem mandioca tem eu quero preservar então eu vou tem muita coisa plantada aqui começa a mexer mas amanhã essa parte nós vamos fazer e olha como ficou bonito lá olha a diferença lá ó ó muito legal mas é isso aí ó a dica boa para vocês aí ó depois pendurou secou só depois que você pendurar e secar você põe fogo aí não põe fogo para ele pegar forte aí só põe um foguinho e depois deixa ele vai pegar deixa ele a fumaça né a fumaça que vai vai fazendo uma fumaça que vai fazer o trabalho entendeu é muito top ó ó esse maracujá tá bom tá vendo ele tá saudável mas os outros todos morreram já morreu eu acho que foi que jogou barro nos pés a criançada tava brincando de barro aqui eles entupiram de barro ali ó todo morto e aí morreu mas tem um saudável ali ó tem um saudável tá bom vai dar maracujá mesmo não vai dar tempo não vai dar tempo eu acho que não vai dar tempo não ó quanto passarinho comendo onde eu cavei ó nossa canário da terra tico tico pena que a câmera não vai pegar não sabe a laranjeira sabe a pardão do todo estado quanto passarinho comendo é porque revira a terra e pronto as curicaca tá tá lá no terreno lá atrás não tem mais um carrinho de mata para mim jogar eu vou jogar fora que é o último e é isso aí galera inscreve no canal deixa o like ó mas precisa bater sem dólar por mês e é quase impossível que elas não conseguindo 18 22 é ajuda nós aí o que acontece mas dá uma ajudada na gente aí e agora comenta compartilha assiste o vídeo todinho comenta compartilha aí vai dar ajuda a gente é isso aí galerinha tchau abração para todo mundo